Meus cumprimentos a todos os ouvintes da Rádio Nazaré, Teria Nazaré e aos leitores também do Jornal Voz de Nazaré. O dia de hoje, aqui no Rio de Janeiro, tem sido de grandes manifestações, porque um homem de Deus voltou para a casa do Pai. Dom Eugênio Araujo Salles, seus 91 anos completados, caminhando para 92 anos, voltou para o Pai na noite de ontem, serenamente, na residência do Sul Maré. Depois de uma vida vivida de serviço à igreja, gastando a vida pelo bem da igreja. Trinta anos do seu episcopado, ele passou aqui no Rio de Janeiro. Mas, antes, trabalhou também como arcebispo cardeal em Salvador da Bahia e como bispo também arcebispo em Natal, Rio Grande do Norte. Dom Eugênio tem muitos legados. Ele, na sua juventude de padre e de bispo, trabalhou nos sindicatos rurais, trabalhou na educação de base da alfabetização para as pessoas da zona rural, fundou a campanha da fraternidade, começou a SEBS, lá na região do Nordeste, de tal maneira que foi um precursor de grandes eventos e grandes momentos para a igreja do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, ele viveu o tempo do regime militar, e sobre como ninguém ajudar a salvar a vida de muitas pessoas, seja trazendo-os para a sua casa, seja depois alugando locais para que pudessem estar sob a sua responsabilidade, e levando pessoas também para o aeroporto internacional, para ajudá-las também a escapar da perseguição. E isso, sendo bem claro para as autoridades que ele fazia por causa do Evangelho. Até hoje, muitas pessoas, talvez que nem mesmo são religiosas, nem sempre são cristãs, agradecem a Dom Eugênio pela sua função, pela sua missão. Aqui no Rio também, ele soube estabelecer e estabilizar os moradores das favelas, quando ele interveio, justamente, a favela do Vindigal, e daí começou tudo, uma nova etapa das favelas do Rio de Janeiro. Fui trabalhar com o aposentador menor, os aidéticos, carcerária, deu incremento ao Banco da Providência, fundado por Dom Helder. Alguém que, nessa parte social, se destacou aqui no Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, nos vários trabalhos. Também, na parte de evangelização, o promotor de grandes eventos, o Maracanã, Como Queremos Deus, Queremos Deus, o Quentiro de Carnaval, o Maracanãzinho, Para os Jóveis, o Deus é 10, enfim, vários eventos que marcaram a história do Rio de Janeiro, de tal maneira que foi um trabalho de evangelização. Além da missão popular, que de quando em quando acontecia, que toda a arquidiocese, justamente, era levada a visitar as casas e evangelizar. Graças a esse trabalho todo, a cidade do Rio de Janeiro, diferente do estado do Rio, é uma das únicas cidades, são poucas cidades aqui no Rio, que os católicos são a maioria, ou seja, são mais de 50%, não é? E o Rio de Janeiro é, tem mais de 50% de católicos, justamente mais do que outras cidades do estado do Rio de Janeiro, graças à atuação de João Gênero de Raul Jussales. Também, ele foi o homem da comunicação, seja quando utilizou a rádio para alfabetizar no Nordeste, seja quando também, aqui no Rio de Janeiro, soube utilizar a televisão para seu programa semanal, os jornais para seus artigos semanais, e a rádio para suas reflexões diárias, ou do catecismo, ou reflexões que costuma o Focos Mal fazer. Dom Gênero foi também alguém que representou a Igreja do Brasil muito bem no governo central da Igreja em Roma, no Vaticano, chegou a possuir 11 argos de trabalho no Vaticano, então, um brasileiro nessa bela e importante missão, e em tantas situações que ele enfrentou e viveu, também nos empreendimentos, como ter aqui, junto ao Palácio São Joaquim, um prédio de 10 andares que comporta toda a cúria metropolitana, a mitra arquidiocesana, as pastorais, os movimentos, organizando o melhor arquidiocese, ao mesmo tempo também a Casa de Encontro do Sumaré, enfim, várias situações que ele, com toda a equipe, procurou responder às necessidades. Um homem de igreja, mostrando que a igreja não é só dentro da igreja, templo, mas a igreja presente na sociedade. Dom Gênero, até o fim, trabalhou, mesmo depois que ficou em mérito, há 11 anos atrás, ele continuou atendendo as pessoas no gabinete, na Nossa Senhora da Paz, e também celebrando, atendendo as pessoas, escrevendo artigos, falando pela televisão, ele continuou essa missão até dois anos atrás, quando aos poucos, devido à fragilidade, dificuldade para se locomover, dificuldade também de refletir, de pensar, tudo mais, de recordar das coisas, ele acabou primeiro deixando a gravação de televisão, depois deixou também escrever para o jornal o seu artigo semanal, e depois deixou de gravar também para o rádio. E aos poucos foi diminuindo as suas forças, e ontem à noite, segunda-feira à noite, dia de Santa Paulina, depois do jantar, depois que foi para o quarto, justamente ali, ao deitar, aos poucos, os enfermeiros viram que ele estava justamente dando seus últimos suspiros em alguns momentos. nós pedimos a Deus que ele que sempre foi um grande amigo, um bom amigo, durante o meu tempo que estive aqui, possa do céu, interceder e rezar por mim, por toda a nossa arquidiocese, e toda a igreja no Brasil e no mundo. Tenho certeza que nós rezamos para que o Pai o acolha, que Cristo leve sobre os ombros como bom pastor, experimente a alegria que não tem fim junto de Deus.